Bebe Beberrão Que tombo, que covardia Foi bem pior que confundir mãe com a tia E a ressaca, que sufoco Tá massacrando uma tremenda dor no corpo Bebe Beberrão, Beberrão pode beber Você verá que o melhor é esquecer Bebe Beberrão, Beberrão pode beber Você verá que o melhor é esquecer E esse bafo, a milania Ninguém aguenta, até parece fecharia Já tá com sono, é brincadeira Já tá na hora de curar com bebedeira Bebe Beberrão, Beberrão pode beber Você verá que o melhor é esquecer Bebe Beberrão, Beberrão pode beber Você verá que o melhor é esquecer E amanhã, o que fazer? Vamos pro bar e beber pra esquecer Quero aprender com quem não cai Só chega junto com o concentra mais não sai 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 Concentra mais Concentra mais Comentra mais na arte Comencecer Co-estis Comencecer Eäng